Ó meu bem, deixa eu te mostrar, mandaram pra gente aqui pra reagir, pra Pokédex brasileira que esse ilustrador fez, inspirado em bichos do Brasil, coisas do Brasil Aí tem o Gambiaros, ó que legal Eu concordo, bem legal, tem uma Pokédex inteira brasileira, tem que ter o Viralata Caramelo né Vamos lá, vamos lá, é o seguinte, Pokédex brasileira, tem como ampliar essa imagem aqui? A gente tem vários aqui ó Cara, que legal, mas olha pelo Instagram dele que dá pra ver melhor Eu não tenho o Instagram aqui, tem o Caramelo, o Viralata Caramelo aqui ó, o Viralata Caramelo Não gente, ele evolui pra ele virou o Viramelo Ah não, muito bom Deixa eu ver se tem aqui em outro lugar, porque eu quero ver isso direito, eu quero ver isso direito Não, isso é muito bom Ah, tem ele aqui, tem ele no Twitter No Instagram Não, tem no Twitter também Voara, a Voara é baseada na Ararinha Azul, esse aqui é o artista É o Bag, Bagdex Aí cria o Ararinha Azul, que virou a Azurara Azurara é a evolução da Voara e evolução final Caramba, Arara Azul, sensacional Olha, imponência do bicho Pequemico Tem o Pequemico que é o primeiro Ah não Ele vira o Micorado O Micorado Muito bom, cara Olha isso E depois Dora Leão Dora Leão, caramba Capivara Ah não, tem a Capi 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 evolui, vira, vira Vira Capi Vira Capi Capilorde Capilorde Muito bom, gente Muito bom Tem que ter a variação regional de Curitiba dela também, tá bom? Tamanduí É o Tamanduá Tamirim Tamirim Ele vira o Lutandoá Lutandoá, caramba Muito bom, meu Muito bom Caralata Começa a caralata Vira o Caramelo Ah, evolução Não, é Caramelo é o final, né não? Não, vira o Viramelo Viramelo Caramba Açaí Tem do Açaí e Açaí E Açaí Açaíne Ah, ficou parecido com o que eu sou Se for variação regional do... Cujo nome eu esqueço a partir de agora porque eu estou velho, desculpa Guaraná é o Naná Ah, Naná Oh, Guaraná tá, acho que podia patrocinar, hein Guarani Guarani Ah, não, não tem mais uma Beboto Beboto Bodutor Vá, do Bodu Rosa Bodutor é ótimo Ele é Psyche Com certeza é Psyche, né? É água e psíquico E tem os tipos aqui também Muito bom Perfeito esse negócio O que é esse? Gastou um tempo Laguito Mosquitinho de banheiro Ele é inseto Vira o Durito Durito Bansquito Cadê o de... Eu achei o máximo de... Gambiarra Tá, vamos procurar Esse daqui não tem evolução não É o Gato Viralata Fofilho É pamonha Ah, tem, tem, tem... Tem Pokémon que é sorvete Porque não vai ter pamonha, né? É, é Slicural Agora acho que a gente pode colocar a gente do lado certo aqui, não é mesmo? A gente tá... Pera aí Eu olho pra lá Então tá certo aqui Pamanhava Tem cural E no final ele vira o quê? Pamonhava É o milho cural E a pamonha Tipo fada e planta Jundi Jundibarro É o Jundibarro, terra e voador É o barro, Jumbojarro Terra, voador e água Três tipos? Ah, é O Benja Adaptador de tomada é o Benja Benjamais Benjamais Benjamuntos Pão de queijo É o pão de... Tipo fada De queijos De queijos Ah, eu tenho duas evoluções Besarela Besouro de Angorá Besouro de Angorá Caramba Tipo joaninha, né? Besouro Hércules Julica Julicaque É da Juliette O Oclinho Muito bom, cara Muito bom Muito bom Muito Caquilete Não Caquilete Matou Não, muito bom Tem mais um não Acabou aqui É o Grafé Que tipo é ele? Planta, é claro Depois meu Torrafé Foi torrado Torrado e fogo E por fim Cafasma Ametis Duratista Vai... Oh cara Olha isso daqui Nilce Nilce O Zé Gotinha Zé Got Ele evolui Disse que evolui Ah, tem que ter evolução Do Zé Gotinha Não, é engraçado Que o jacaré Vem depois do Zé Gotinha Você viu? Entendi Pegou a reverência? Não, não Só tem que ser evolução O jacaré tem que ser evolução Do Zé Gotinha Pode arrumar isso daí Tá? É o Zé Got primeiro Ele é fada E o jacaré O jacaré é o quê? Ah, não, não O jacaré tem que ser evolução Do Zé Gotinha Não, o nome dele que é bom Faz Gator Faz Gator Jacaré Vaque Jacaré Vaque Isso é muito bom, cara Astracaré Todas as vacinas Colote do Corote Bebido alcoólico Bebido alcoólico Cachaça Cajaça Cajaça Vem com o negócio da 51 É fada e sintético Ele inventou um tipo novo Véi guerreiro Eixi Gente, tô a puta Bisco Lacha Não, bisco tá errado Tá errado isso Bisco Lacha Ele é fruto de uma experiência Biscoito e bolacha Biscoito e bolacha É maligna, tá? De misturar o biscoito Com a falsa bolacha Gente, muito criativos Não, a gente tinha que imprimir Esse negócio Tinha que virar jogo mesmo, Ed Tinha que... Será que é Pokémon? Biscoito não Eles vão pegar Eles vetam, né? Mas isso é muito bom, cara Alguém tem que fazer um fangame Na verdade Antes da Nintendo vetar Claramente, né? Oh, Rati-Rato Mãe Ai, até ele vai fazer Doce pipi Meu pé Que me aguenta o dia inteiro Rato-boom Rato-boom Ai, muito bom Gente Cuscuz Tem um do Cuscuz Cuscuz Monstruo Caramba Quero, quero Esse bicho é um terror Não precisa nem evoluir Quero caos Quero caos Muito bom, cara Muito bom Vem te vi Vem te vi Vem te verei Vem te vejo Pregaiana Não, olha isso, Brasil Não, Brasil Olha isso, Brasil Pregaiana Fantasma voador É voador Depende da mão de quem mãe Tá, né? Largata Largata Casuleta Muito bom Bomboleto Braboleta É a bomboleta amarela Braboleta é maravilhoso O Vizier Meme igual Do cara que toma o choque Ai, ai, ai Elétrico planta Quem que é esse? É o do Sansão da Mônica Sansuelho Coxita Nossa, poderosíssimo Coxita Sensacional Passe-feira Passe-feira Calde-cana 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 é o que? Planta fantasma Piquitixa Lagatixa Lagatixa da Médica com piqui Não, começou já Eu acho que eu identifiquei Alguém de Goiás aqui, tá? Calde-cana, planta de queijo Pode ser? Pode, não Piqui Não, em Minas tem também, né? Calangue Com piqui É Goiás É Goiás, é Goiás Tem muito piqui Tem muito piqui Que isso daqui? É porque a lagatixa Depois foi pro lagarto Aí tudo com piqui, entendeu? Piqui, é Bezeta Boi da cara preta Cara preta Vaca amarela Bezela Vacarela Gente Qual que é o tipo da vacarela? Normal Capritidos Capritidos É o caprichoso com garantidos Sensacional Sapoeira Capoeira com sapo Sapo, ponta de flecha Meu bem, tem muito Tem muito Tem muito Tem eu Tem a minha vida inteira Esse é Copa Gás, cara Copa de Copa Gás Capa Gás Capaga Fantasma venenoso Muito bom, cara Gente Carcego Carranca Nordestina Ah Morganga Besovo Bebovo É um polvo com Tede Tede Eu não sei Eu não sei do que você tá falando Que tede é esse, gente? Eu não sei quem é Tazo 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 Vamos lutar contra o Tazo Cara, tem muita coisa Estamos quase lá, Nilson Quase sem Calma Feijote, não Isso é brasileiro Feijote O feijão O pote de sorvete com feijão Com feijão Caramba Banloira Banloira no banheiro Gente Banloira Mamuna Mamuna É a mamona Já fiz guerra de mamona Quem não fez? Várias mamonas Mantril Macinas Mamonas e Sacinas É a terceira Vamos tomar mamona É bonitinho demais Jurubá Garfim de festa Josoré Josoré Que bonitinho Fichuchu Que que é isso? Fila brasileiro Chichucão É homenagem ao da chucha Chichucão Chifíbil Sapinha admirável Com chimarrão Gente, saparrão Chimarrão Chimarrão faz sentido Tererega do Terere Gente O cara é muito criativo Parabéns, viu, Bag? Sim É o Mr. M E o Carnaval O nome eu não peguei E depois Salabim Ah, agora entendi Sim, Salabim E tem o Ziriguidum Ziriguidum Que é com o Carnaval Ziriguidum 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 Electobol É a bola de futebol elétrica Brasol É a bola da Da Copa do Brasil É a Brasol Que é Dom Corvo É Vascaíno Mascote do Vasco Antigo mascote do Vasco Canarim Canarim Se a gente conhece Pistolim Tatuleco Se a gente conhece também Das Olimpíadas, não é? Muito bom, cara Tatunastra Tupim Tá acabando isso, tá acabando Volpiniquim Floriniquim Tá nada Tem muita coisa Hidroniquim É um monte de bicho que eu não conheço Brasaniquim É, esse eu conheço É um Tucano Titaniquim Caramba O Merego é do Flamengo Tamo acabando, tamo acabando, tamo acabando Sebrutius Caixa de som portátil Portátil Olha essa caixa que todo mundo compra Jigidim Jigidim, Jigidim Jigidim É o óculos da Juliette Com uma caixa de som grande Ai, meu Deus Orcantus Peixe com orca Palmeiras Porcão É o Palmeiras É o Pormeiras Muito bom Santaulo Santaulo de São Paulo Eu tô com medo do Botafogo Porque é um menino de janta Vamos lá Mosquião Peixe-o-anã Peixe-o-anã É, pirarucu É, imperatilus É o dinossauro brasileiro Irritator O que é isso? É, deve ser alguma coisa de dinossauro que a gente não conhece Mas é a cabeça do, do, daquele de osso lá Como é que chama? Ah, sim, sim Do, do outro Pokémon Eu sei qual é Ah, ah Ah, Celeste Celeste Não, se a evolução não for Silvia, eu vou ter problema Cadê a Silvia? Urso coton Urso coton Arapuinha O que é isso, gente? Belocotão Arapurinha É, tá Araucário Tamo acabando, gente Tamo acabando Nossa, gente Isso é muito legal Muito legal Arau broto Arau forte É Muito legal É do Curitiba Xuxanave Xuxanave Cristalona Lua de cristal Gente Foda a Xuxa igual nós Seriara Iara Pirupira É, é o Curupira É Sacere Saci Cobratá Boetatá Mula sem cabeça Virou a Mulatã Muito bonita, Mulatã Ficou legal Gostei Mapinguá Não sei quem é isso Mapinguari Folclore brasileiro Nós estamos ruim de folclore, hein A gente tá dos míticos e lendários Lobo Guará Caramba Iaguará Iaguará Força pintada Velópia Velópia Gavião real Gambiarros Gambiarros Lendário Gambiarros Lindário Lindário Gambiarros A gente aceita Indefinido sintético Não existe nenhum dos dois Até onde eu sei Mas beleza Gambiarra a gente aceita Eu queria só chegar no Gambiarros Etebilu Ele é de Ratanabá Não é mesmo Bivalto Acabou, acabou Etevaldo não Gente Tá aqui Salve de palmas Alguém manda pro Bag Tá longe de acabar Ele vai colocar mais ainda Muito bom Parabéns Muito bom Parabéns pro artista Muito bom ver os artistas desse Sensacional Sensacional Parabéns Parabéns pro